Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo aqui para o YouTube um vídeo e para o Face eu estou ao vivo. Então, o assunto de hoje é esse aí. Os crentes não respeitam as pessoas de outras religiões e nem ateus, mas exigem respeito. Eu tenho ouvido muito esse tipo de crítica da parte dos crentes. Eles não toleram quando a gente não aceita a religião deles, não queremos entrar para a igreja. Eles não aceitam o não. Também quando nós questionamos o Deus deles, eles odeiam. A raiva toma conta desse povo. E eles atacam as pessoas de todas as formas. Um dos milhares de defeitos que esse povo crente tem. Eu separei aqui algumas coisas que eu vou estar passando aqui, também em forma de conselho para esses crentes. Eles não aceitam o não de jeito nenhum. É aquela imposição, o orgulho deles, porque eles acreditam que a religião deles é a religião verdadeira e que ninguém deve seguir a religião ou não pode ser ateu. É obrigado a ser crente, porque em seguida vêm as ameaças. Eles sempre usam as ameaças covardes deles, dizendo que as pessoas vão queimar no fogo do inferno, que não vão ser salvas. Estas coisas idiotas que todo crente usa para convencer as pessoas com problemas mentais a aceitar a sua religião. Porque isso só funciona quando as pessoas são fracas e fragilizadas. Quando elas não têm o pensamento crítico, quando elas não têm vontade própria. Aí acabam cedendo as ameaças desse povo. Então, gente, é muito triste, mas isso acontece muito. Eles chegam a ser até inconvenientes. Eles são inconvenientes quando se tratam de empurrar a religião deles para as pessoas. Então, eu falo para você, crente. Olha, se uma pessoa fala para você que ela é ateu ou ateia, fique de boa. Você não tem que falar para essa pessoa que ela tem que se converter à sua religião. Vocês querem tanto respeito, mas vocês não respeitam a escolha das pessoas. Vocês querem que as pessoas não critiquem o seu Deus, não questionem a sua religião, a sua crença. Mas quando é na hora dos ateus ou pessoas de outras religiões, vocês não só criticam, como vocês agridem verbalmente. Começam com as ameaças. Ah, você vai ter um câncer, você vai ficar muito doente e você vai morrer. É todo esse tipo de crueldade que os crentes sabem fazer e muito bem. Então, vocês não precisam ficar forçando as pessoas a aceitarem o seu Deus a todo custo, queridos. Quando você fala que é crente, o ateu não está nem aí, o ateu não liga. O ateu não está interessado em suas crenças, ok? Quando uma pessoa fala para mim, Ah, eu sou da Umbanda, eu sou católica, sou do Candomblé, eu sou evangélica, eu não ligo. Porque para mim esse negócio de religião não é importante. Não interessa se a pessoa tem credo ou não para ser o meu amigo. Mas para vocês já é diferente, porque vocês são arrogantes. Vocês se consideram superior a todos, porque vocês servem a esse Deus que vocês acreditam, que é um Deus absoluto. Quem não tem ele está perdido, então é você que acredita. As pessoas têm o direito de não acreditar. Elas não se importam que vocês acreditem, ok? Então, parem, crente. Se você fala para alguém que é ateu, seja da sua família, seja um amigo, ou seja um estranho, né? Quando vocês abordam as pessoas nas ruas para empurrar o seu Deus. Então, quando ela falar, ó, é muito obrigado, eu não quero ouvir a palavra, eu não quero que você leia para a minha Bíblia, eu não quero ir para a sua igreja, porque eu sou ateu. Então, você deve falar, ok. E se retire. Ninguém vai brigar. Você não vai precisar usar suas palavras de ameaça contra essa pessoa. Vocês não vão precisar botar para fora essas garras de chacal, urubu, carniceiro, sabe? Não precisa, fica todo mundo de boa, ok? E se sai, tá? Não precisa ficar, você tem que ser, você tem que ir para a minha igreja, não precisa fazer esse sermão. Tentando convencer aos ateus da existência do seu Deus. Mais uma coisa também que eu vou te dizer, crentes. Se uma pessoa afirma que é ateu, você tem que aceitar, tá bom? Para com esse, essa coisa terrível, esse mau costume terrível que você tem aí, quer passar o maior sermão e ler a Bíblia. Não, irmão, porque Jesus está voltando, ninguém quer saber da volta de Jesus, não, querido. Ninguém está interessado nesse negócio de ser o Jesus, porque nós sabemos que Jesus não existiu. Então, se você tem essa fé louca aí, nesse ser imaginário, você guarda para você. Isso é terrível. Não é casos isolados. São muitos os que vêm aqui falar sobre isso para mim. Tentar empurrar o seu Deus fazendo ameaças. E muitas pessoas passam por isso na rua. Não apenas eu. Muitas pessoas passam por isso. Se você tem um parente, um amigo ateu, e você for convidado para jantar ou almoçar na casa dele, quando colocarem ali aquela mesa, né? Todo mundo para confraternizar, os amigos, os familiares, aquele saboroso e maravilhoso jantar ou almoço. Você, crente, por favor, parem com essa falta de educação, parem com essa invasão, porque isso é uma invasão de privacidade, é uma grande falta de respeito, vocês orarem antes de comer. Isso acontece? Tem crentes que vão na casa de um amigo ou parente ateu, na hora da janta, quando estão ali sentados à mesa, aí eles falam, agora vamos agora orar antes de ingerirmos esse alimento. Aí começa a orar para agradecer por aquele alimento. Não faça isso, crente. Faça isso na sua casa. Você não é proibido de fazer isso na sua casa, mas na casa dos outros, que a pessoa não é crente, você não pode fazer isso. Você faz na sua casa ou na casa dos seus irmãos, de igreja, porque eles vivem dentro desse contexto de fé. Realmente, eles são os ingratos, né? Eles não valorizam nem o próprio trabalho deles e ficam agradecendo a um deus imaginário. O ateu sabe muito bem e é grato a ele próprio por ele ter trabalhado duro para colocar aquele alimento saboroso que está ali na mesa dele. Não foi deus nenhum que fez isso. Se a pessoa não trabalha, morre de fome. Se não conseguir um trabalho ou a pessoa for preguiçosa, não vai comer. Pelo mundo afora, existem pessoas que não têm oportunidade na vida, não conseguem emprego. Países inteiros, crianças, adultos, animais, tudo morrendo de fome e de sede, porque falta. Eles vão agradecer a quem? Eles vão pedir para quem? Ninguém do céu. Os únicos que podem ajudar essas pessoas são os seres humanos. Então, pare com essa ideia de ficar com essa falta de educação, de ir almoçar ou jantar na casa de um ateu e fazer aquela oração ali na mesa. A casa é do ateu, a casa não é sua. A casa do ateu não é a sua casa e nem a sua igreja. Guarde a sua oração para você. Já que você quer orar, você faz isso, é o seu costume, né? De fazer isso nas refeições, faça em pensamento. Você não disse que o seu Deus está em todos os lugares e pode ouvir até seus pensamentos? Então, fale com ele em seus pensamentos. Não precisa você estar orando ali para todo mundo na casa do ateu, porque é uma falta de respeito com o ateu, entendeu? Isso acontece, gente, muito. Se você trabalha em uma empresa e os donos da empresa são ateus, não faça círculo de oração dentro dessa empresa, crente. Na hora do almoço, na hora vaga, que vocês costumam se reunirem, vocês crentes que trabalham juntos, não façam oração ali naquela empresa. Lá é o seu lugar de trabalho, não é a sua casa, não é a sua igreja. Então, respeite os ambientes dos ateus. Eles não precisam, eles não precisam do seu Deus, ok? Ore no meio do caminho, ore em pensamento, tá bom? Vá fazer seu lanche, vá ficar nas suas horas vagas, ali no seu horário de descanso no trabalho, né? O seu tempinho ali. Ore em seu pensamento, tá? Não precisa estar fazendo da empresa que você trabalha uma igreja. Ficar reunindo ali os outros trabalhadores que são crente para fazer grande ciclo de oração e ficar orando para Deus abençoar aquela empresa que você trabalha. Nem o Deus vai abençoar coisa nenhuma. O progresso que aquela empresa vai ter é de vocês trabalhando com honestidade. Os donos da empresa trabalhando bem, os funcionários fazendo o seu papel, cada um o seu. Mãos, é força. Não tem nada de Deus imaginário, de fé. Vá, coloque uma empresa e comece só a orar por ela. Ela não trabalha, não, e não exija dos funcionários disciplina para você ver se sua empresa vai crescer. Então, para com isso. Você precisa respeitar a casa do ateu, você precisa respeitar a empresa do ateu onde você trabalha. É simples. Vocês precisam entender isso. Por exemplo, quando um amigo ou um parente estiver na sua casa e falar, eu já estou indo, ou ligar para você, ou vir se despedir de você para uma viagem, não fale para esse ateu, vá com Deus. Não fale para esse ateu, Deus acompanhe. Você quer que ele tenha uma boa viagem? Que ele vá bem para casa? Simplesmente fala assim, ó. Faça uma boa viagem. É simples. Olha, nós ateus, nós desejamos feliz aniversários, feliz outras festas. Nós desejamos boas viagens. E nós não usamos nenhuma divindade para desejar isso. Porque nós sabemos que uma boa viagem ou um bom passeio, seja lá o que for, não vai depender de nenhuma divindade. Vai depender do trânsito. Todo mundo for bom na condução, dirigir bem o seu carro, obedecer as leis de trânsito. Não é isso? Também, se não tiver nenhuma falha técnica ali dos aparelhos, do carro, né? Do meio de transporte. Então, é isso. Não depende de nada. Quando tem que acontecer, acontece. Então, o que nós desejamos é faça uma boa viagem. Ou amanhã nos veremos. Tem uma boa viagem. E é simples, gente. Não precisa falar, Deus, Deus. Isso é costume. Na maioria das vezes, quando alguém diz vai com Deus, não está nem desejando isso. Eu conheço crente e sei o que é isso. Quando diz feliz aniversário, eu faço uma boa viagem, não está desejando isso. Muitos estão ali ao contrário. A boca fala uma coisa e a mente pensa outra. É só fingimento. Eu não estou dizendo que todos, né? Mas existe muito isso. Porque já virou um costume a pessoa falar essas coisas. Os crentes foram doutrinados, condicionados, a usar palavras sem pensar. Não é nem o que está sentindo. É só para o costume mesmo. Mas tudo que é costume, a gente pode deixar. Você vai usar, vai com Deus, fica com Deus. Deus acompanhe quando for com seus irmãos de igreja. Você não precisa falar isso. Ah, Patel. Você gosta quando uma pessoa de umbanda fala assim, que Exu te acompanhe, fica com Exu. Hum? Que Exu te abençoe. Não, né? Porque você endemoniza os deuses das outras religiões. Os deuses das outras religiões são demônio para vocês que são arrogantes, pré-potentes, fundamentalistas. Então, pronto. Para de querer empurrar o seu Deus para as outras pessoas. Use isso. Você tem todo o direito. Mas para usar com o seu povo, com os seus irmãos de igreja, da sua fé. Ok? E ninguém vai brigar. Fica todo mundo de bem. Você continua sendo, tendo o seu bom amigo, ateu. não precisa ficar discutindo religião quando está, quando tem um amigo, um parente ateu. Eu, como ateia, quando eu tenho um amigo crente, eu não fico falando de ateísmo com ele. Eu falo de ateísmo aqui no meu canal. Só eu falo se a pessoa me perguntar alguma coisa. Mas é o contrário dos crentes. Muitos, eu já estou até pensando assim que eu não quero nem amizade porque eu já sei que é chato, sabe? Eu quero falar de outro assunto. A pessoa quer enfiar religiosidade. Tem amizade com ateu? Fala de outros assuntos. Vocês precisam aprender a viver. Vocês estão num mundo. Vocês precisam entender a vida. Aí fica nesse mundinho fechado. Eu só quero falar de igreja, só quero falar de religião, de bíblia. E vocês não têm assunto para debater com as pessoas ou para conversar, para dialogar. Ateus, quando estão com crente, eles falam de vários assuntos. Vai falar disso, gente. Tem tantas coisas para a gente conversar. Deixa negócio de religião, guarde a religião de vocês para vocês. Aí, quando vocês estiverem no meio de evangélico, aí vocês tratam dos assuntos de igreja. Aí vai tocar no assunto de igreja com ateu. O ateu vai refutar. Aí você começa, aí daqui a pouco está a briga, aí acabou a amizade. Quando o ateu falar, eu não acredito em Deus, eu não, eu sou contra esses pastores que roubam, não quero ir para a sua igreja ou para nenhuma outra, eu não acredito em nada, nem em Deus, nem em demônio, para com essa de falar que o diabo vai destruir a vida da pessoa, que a pessoa vai ter câncer, que vai morrer e que não sei o quê. Para de falar isso, gente. Aceita a pessoa, deixa a pessoa ter a vida dela. Ela não está se incomodando com a sua. Ela não fala nada para você. Fala? Não fala. Até quem tem seus canais, quando estão com vocês, tratam de outros assuntos, porque não quer falar de religiosidade. Entendeu? Então, aprendam a conviver, a entender as outras pessoas, aprendam a aceitar as pessoas do jeito que elas são. Vocês ficam nesse preconceito, ficam nessa imposição, querendo mandar e demandar, dizendo que são superiores. Vocês não são, queridos, tá bom? Para com isso. Vocês não precisam tentar causar medo nas pessoas. Falando da figura demoníaca imaginária, que é tão imaginária quanto o seu Deus. Sejam mais humanos, sejam mais compreensivos, sejam mais amigáveis e mais racionais. falam de outros assuntos. Para de ficar botando a pessoa na parede e forçando. Muitos de vocês aí estão dentro das igrejas forçados. É por isso que está do jeito que está acontecendo tantas coisas ruins. Porque as pessoas não sabem nem no que estão acreditando, não conhecem nem o livro que prega, só porque é medo do inferno, não sei o quê. É tudo medo. É dessa forma que vocês querem ganhar pessoas? com medo. Mas é assim desde o início. Sem medo não tem adepto a essa religião. A pessoa dá o braço a você e se entrega ao carrasco que é o seu Deus. Porque é isso que esse Deus da Bíblia é. Ainda bem que ele não existe. É só essas pessoas que estão caindo nesse engano. elas não compreendem. Outra uma coisa que vocês precisam entender. Vocês não são melhores que os outros. Vocês não são superiores. Vocês precisam dos outros. Vocês precisam da ciência. Na hora que o negócio aperta é a ciência ou pessoas que vão ajudar pessoas. Seja ela crente ou descrente. Então olha só para com esse negócio aí de querer se achar superior. Essa arrogância toda aí que vocês clientes têm. Por que queridos? Na hora que o bicho pega vocês vão estar na mesma fila do SUS ou da clínica particular. Vocês vão estar na mesma fila das cirurgias. Vocês vão estar na mesma fila da quimioterapia quando tem um câncer. Vocês estarão na mesma fila querido da pobreza. Se vinha uma fome ou miséria vocês vão estar na mesma fila. Então para com isso de se achar superior. E outra se existisse mesmo o inferno vocês também estariam na mesma fila da condenação do lago de fogo. Tá bom? Então para com essa idiotice gente. Para com essa ignorância essa arrogância toda de vocês de querer moldar as pessoas de acordo com o que vocês acham que é certo com o que vocês acham que a religião de vocês quer que a pessoa seja quer ser religioso seja mas ninguém é obrigado a ser religioso e vocês obrigam porque vocês ameaçam vocês poderiam ter muitos amigos muitos leais e muito legais se vocês não fossem tão pré-potentes tão não colocasse esse apartheid aí no meio essa divisa que vocês colocam acontece até dentro da igreja de vocês imagina fora né muitas vezes vocês poderiam ter ótimos amigos ateus se vocês fossem mais flexíveis se vocês fossem mais inteligentes tá bom porque eu tenho certeza que quando um crente precisa os ateus estão aí para ajudar se pedir ajuda ateu não nega não mas vocês fazem o que ao contrário se não aceita a sua religião se não está dentro da sua igreja você começa a falar mal daquela pessoa botar pessoas contra ela inventar calúnias né distorcer a imagem daquela pessoa é isso que vocês fazem vocês começam a falar que elas vão sofrer que vão ranger dente essas coisas aí de ilusão esquizofrênica que vocês têm na mente então para 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 isso ninguém precisa do seu deus se você precisa fique com ele para você tá bom aí vocês falam para os ateus pararem de falar da religião pararem de falar que Deus não existe fique com isso para gente mas quando a gente fala que é para vocês ficarem com religiosidade para vocês vocês não querem vocês querem espalhar sua religião na mente de todo mundo quer sair contaminando igual um vírus né vai tocando igual um morto vivo que vai lá morde e a pessoa fica lá com medo gente também um monte de zumbi mas quando é na hora de não gostar de ouvir as verdades que os ateus falam aí você tem que parar com isso para de falar de meu Deus que falta de respeito o mesmo direito que vocês têm de criticar você sua religião sua crença seu Deus ok e para encerrar aqui eu vou deixar uma uma ideia se vocês estão tão incomodados né a ponto de quando nós falamos a respeito da sua religião do seu Deus aí vocês dizem ah você vai arranjar os dentes você vai morrer vai pegar um câncer Deus vai pesar a mão sobre você e você vai ver então sabe o que é que você faz não gaste a sua saliva não jogue conversa fora querido fale aí com esse Deus já que você disse que fala com ele e manda ele vir pessoalmente resolver porque promessa de promessa o país já está cheio né tanto político prometendo tantas coisas na hora não faz nada a mesma coisa são vocês prometem que Deus vai pesar mão e esse Deus nunca vai pesar mão é pior do que político mentiroso porque o seu Deus não existe pelo menos o político mentiroso uma hora ele é descoberto ele aí vê que o povo já está mais espertinho e ele começa a trabalhar de alguma forma agora esse teu Deus ele nunca vai agir nunca vai pesar mão na cabeça na vida de ninguém ele não pode fazer o bem nem o mal porque ele não existe agora você sim que está aí se remoendo é você que tem vontade de fazer isso quando você fala para um ateu que Deus vai botar uma doença que Deus vai quebrar vai causar um acidente que Deus vai matar são vocês que querem fazer isso ok não tem nenhuma personagem seja de boas intenções ou de intenções malignas querendo fazer algo contra os ateus ou pessoas de outra crença os únicos são vocês evangélicos quando vocês falam adeus Deus Deus ou diabo são vocês que estão com essa vontade vocês querem fazer isso mas vocês sabem que não podem por causa das leis vocês vão parar na cadeia se fizerem tais coisas já pensou se vocês botassem para fora o que a mente de vocês estão cheia tudo em nome desse teu Deus se não existisse constituições né leis com certeza direitos humanos com certeza vocês fariam coisas terríveis porque desde o início das religiões de vocês eram essas coisas bizarras torturas sabe ditaduras coisas terríveis terríveis que eram praticadas quanto as pessoas que não aceitavam essa fé ou religião tudo em nome do medo a maioria das pessoas que deram continuidade a essas religiões de tempo de inquisições queimas de bruxas são essas que hoje estão aí na igreja evangélica na igreja católica pois é são os descendentes desses e continuam querendo forçar as pessoas a aceitar esse Deus a diferença é que nós estamos no século 21 existem leis né e o crente não pode mais forçar puxar a pessoa levar força botar corrente amordar se puxar você tem que adorar meu Deus ou espancar chicotear ou você aceita meu Deus ou você vai ser chicoteado porque antigamente se fazia isso se você não aceita meu Deus você é bruxa vamos te queimar né existiam vários tipos de instrumentos de torturas e bruxas eram essas pessoas que não aceitavam não concordavam questionavam então era taxado como bruxos e bruxas então é isso que eu deixo aqui hoje para vocês hoje estou fazendo um curto vídeo e aqui no face eu estou deixando uma live é isso aí se vocês tem amigo parentes familiares ateus respeita a vida da pessoa ela não é obrigada a crer no seu Deus se você crer é o seu direito mas ela não é obrigada a crer no Deus que você crer ou em nenhum outro e ela não precisa que você interceda por ela ela não precisa que você faça nada a respeito disso eu estou orando por você ninguém quer oração ninguém está precisando de oração os ateus não acreditam em orações tá bom quer fazer o bem algum ateu deseje pensamento positivo pense coisas boas porque nós nós oramos e nós desejamos coisas boas para as outras pessoas pensamento positivo torcer para as coisas boas acontecerem porque nós sabemos que não podemos contar com nenhuma divindade tudo é a força do braço tudo é o avanço da ciência as nossas atitudes que geram consequências então é isso meus queridos e minhas queridas parem e pense sobre essas coisas que eu falei aqui eu quero agradecer a todos que estão chegando saindo do engano Jane está crescendo está chegando gente nova então não esqueça canal saindo do engano e eu sou a Jane sejam todos bem vindos se inscrevam compartilhem deixem o joinha e ó fica preparado porque sexta-feira tem live às 19h no Brasil tá bom um grande abraço e até mais bye 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 Obrigado.